Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula eu vou estar mostrando para vocês como eu posso verificar os scripts do SQL que o Hibernate, ou no caso JPA, estão disparando, ok? Antes de iniciar a videoaula, vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem seu comentário. Na aula passada a gente viu que quando eu ligava o Tomcat, ou o Spring Boot na verdade, no console a gente viu que ele criou a tabela, mas não mostrou aqui nenhum log mostrando para mim quais são os comandos SQL que foram disparados. Tudo bem, é possível ver isso, apesar que pessoal, isso vai depender muito, log geralmente é uma coisa que sobrecarrega os recursos da aplicação. Então cabe a você decidir se liga ou não os logs do JPA, ok? Tá, para nós vai ser importante o log que ele vai ajudar bastante a gente na parte didática, porque eu vou conseguir ver os comandos SQL que estão sendo disparados pelo JPA, ok? Tá, como que eu vou fazer isso? Eu vou abrir o application.properties de novo E vou pegar agora outra propriedade aqui Spring.jpa.showsql O showsql, por padrão, ela está falso. Eu vou colocar o showsql como true, ok? Showsql como true, beleza? Isso vai forçar uma reinicialização do meu Spring Boot. Por quê? Porque eu estou com o DevTools ligado. Olha a diferença desse primeiro log para esse segundo log. Olha quem apareceu aqui, ó. Essas três linhas aqui, ó. Nessa primeira linha, ele mostra que ele removeu a tabela produto. Aqui ele criou a tabela produto. E aqui ele adicionou o Unique do nome, ok? Então perceba que o nosso log já está funcionando, ó. Ele mostrou para mim aqui, ó, quais são os comandos SQL que ele disparou. Mas olha aqui esse crate. Está ruim de enxergar, né? Está tudo numa linha só, né? Olha o tamanho disso. Está ruim. Ah, tem como formatar esse log? Esse SQL que ele joga no log? Tem. Tem como a gente formatar isso, ok? Para formatar, é outra propriedade. É Spring.jpa.properts, ok? Properts.properts. Esses properties aqui, o próprio nome diz. Ele serve para ativar alguns recursos nativos do provedor de JPA que você está usando. Ah, mas por que eu não usei o properties aqui? Isso aqui é um recurso nativo, ó. Tá, nesse daqui eu não precisei usar porque ele já tem mapeado. Só que essa propriedade que eu quero usar agora, ele não tem mapeado no Spring Boot. Tanto se você der o ctrl espaço agora, ó, você não tem mais autocomplete. Agora você teria que ir pelo manual do Hibernate. Mas eu sei qual é a propriedade. É o hibernate.format__sql.true. Então, perceba que a partir do properties, você iria colocar uma propriedade nativa e aí ele não tem o autocomplete. Você tem que digitar. Se você pesquisar no manual do Hibernate, você vai ver que tem uma propriedade chamada format.sql, ok? Olha a diferença agora, ó. Olha a diferença desse segundo, aqui do segundo log, para o terceiro, ó. Agora ele mostrou mais espaçadinho. Ou seja, para nós, didaticamente, essa forma é melhor porque eu vou conseguir ver certinho os scripts SQL formatados, ok? Apesar que ele gasta mais recursos. Mas como o nosso foco é mais didático, a gente vai deixar ligado essa propriedade para que a gente consiga ver o que está sendo disparado. Beleza, então, pessoal, é isso. Abraços, até a próxima aula.